Música Grande homenageada dessa noite, senhora Michele Bolsonaro Música E vamos receber calorosamente o presidente Jair Messias Bolsonaro Música Música Boa tarde, senhoras e senhores, hoje é 28 de março de 2021 2024, são 18 horas E após ter tentado se evadir do país Hospedando-se sem autorização do STF em território estrangeiro Território húngaro, numa representação diplomática Onde a polícia e as autoridades brasileiras não podem alcançá-lo Bolsonaro e a mulher voltam a provocar o STF Fazendo uma gracinha no Instagram Vamos entender o que está acontecendo O negócio é o seguinte Primeiro que a defesa de Bolsonaro Hoje pediu o passaporte de volta para visita a Israel E a partir dali houve outra provocação no mesmo dia Antes de prosseguir eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania Que se inscreva no canal Curte e compartilhe os nossos vídeos Acione o sininho das notificações Que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho E vamos ao vídeo O documento foi apreendido no dia 8 de fevereiro O passaporte Bolsonaro durante a operação Tempos Veritatis E depois do caso Hungria O Bolsonaro hoje através do seu advogado Pediu a devolução do seu passaporte Isso após toda essa celeuma Ele ter ido se defender lá no Supremo Da consequência aí de ter ido para um território estrangeiro Se hospedar numa representação diplomática de outro país O Bolsonaro ele está em território estrangeiro Onde ele não pode ser alcançado pela lei brasileira E isso permite, a gente vê o caso por exemplo do Julian Assange Que ficou aí, sei lá, mais de uma década numa embaixada Então isso é visto como tentativa de fuga em qualquer lugar do mundo Bom, isso foi visto como uma provocação Bolsonaro pediu o passaporte dele de volta Após acontecer uma coisa como essa Mas não ficou por aí Após o pedido do Bolsonaro para viajar Para fora do país A Michele publica um vídeo com o ex-presidente Em um avião O Jair Bolsonaro pediu a Alexandre de Moraes A liberação do seu passaporte Retido desde a operação Tempos Veritatis Olha só a foto que a Michele Bolsonaro Publicou num avião São várias fotos aí Tem até um vídeo dela Num avião Com o Bolsonaro Numa situação de evidente deboche das autoridades E isso está sendo visto como mais uma provocação Além de pedir o passaporte Depois de tudo que aconteceu No caso Hungria A Michele Bolsonaro Vai Põe o dedo aí na ferida Aparecendo ao lado do Bolsonaro Com essa E ele com essa cara de deboche Ambos debochando da justiça Da lei brasileira E aí Minha amiga Meu amigo O que acontece numa situação dessa É que cabe às autoridades Decidirem o que é que vão fazer Isso vai ficar assim Eles vão continuar debochando Das leis Da justiça brasileira Impunemente É isso mesmo que as autoridades Querem Para o nosso país Essa vergonha Essa Pantomima Esse deboche De leis As quais todos nós Temos que respeitar E eles postam uma foto dessas Como a dizer o seguinte Para nós Essa lei não vale Nós estamos acima da lei Com a palavra O Supremo Tribunal Federal Música 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 Música